Vale do Brajim Vale do Brajim Vale do Brajim Vale do Brajim Aqui na favela do dia sem francos faz uma coisa Payı do Brajim Wou com na cena eu fico tranquilo com o cara Payı do Brajim Pede me por cima que eu fico por baixo que eu valgo na casa Tu pucine roll por baixo sequencia de vá Vale do Brajim Vá, 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 vá Vale do Brajim Ela veio pra favela chanto, eu vou lesar O DJ do baile botou sua mão na boceta Toma arjada na boceta, toma arjada na boceta 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 Ela quer o menorzinho, cabelo não é igual assim Ela gosta tipo assim, ela gosta do menorzinha Agora ela brincando menorzinho, tá de pistola que pode agir Cê tá na pica do Merozinho, cê tá de pistola, que tá de iodinho Cê tá na pica do Merozinho, cê tá na pica do Mero Cê tá na pica do Merozinho, cê tá de pistola, que tá de iodinho Marinho MTC, putaria de verdade É com ele, é com ele mesmo, B.J. Forlão É que mal, é do Brajinho 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 Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho, conquista, eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Cateca, cateca, bucateca e só cateca Cateca, cateca, cateca Cateca, 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 cateca Pai lindo pra gente, desce, desce Pai lindo pra gente, desce, desce, desce Pai lindo pra gente, desce, 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 desce Bota a piga é uma piranha Foda assim Fale no Brasile Fale no Brasile Que mal Fale no Brasile 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 Ela tá de camisão do formato, mas ela já tá bem com ela, ela sobe na treta, não é à toa Ela tá matando ala, em matéria de foda, essa menina é brilhada Em matéria de foda, essa menina é formada, ela sobe na treta pra fumar Você na onda do pai, vem sentando safada, vem sentando com a chota safada Vem quicando com a chota safada, o neguinho do AG, que hoje a gente tá acabado Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem quicando com a chota safada, o neguinho do AG, que hoje a gente tá acabado Olha ele, olha ele, meu parceirinho, o moleque é Viga Pô O que mal 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 O que mal